Alô, Belo Jardim! Prefeito é o Wilson! É 14! Vice, Uriel! No 14 eu vou votar, é 14 confirmar No 14 eu vou votar Hora de avançar, pro povo ser feliz O Wilson pra prefeito, o homem trabalhador Compromisso com o povo, trabalho e dedicação Eu voto no 14, vamos todos dar as mãos Eu voto no 14, é a hora da mudança Eu voto o Wilson pra prefeito, eu vou votar No 14 eu vou votar, é 14 confirmar No 14 eu vou votar Esse é meu prefeito, saúde, mais educação O povo ficará sorrir, Belo Jardim dá no seu coração Eu voto no 14, mudança que Belo Jardim precisa Esse é meu prefeito, saúde, mais educação O povo ficará sorrir, Belo Jardim dá no seu coração Eu voto no 14, mudança que Belo Jardim precisa Descer, 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 eu voto 14 Eu voto no 14, volta eu voto a você Descer, 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 o Wilson pra prefeito Vamos votar pra valer Hora de avançar, pro povo ser feliz O Wilson pra prefeito, o homem trabalhador Compromisso com o povo, trabalho e dedicação Eu voto no 14, vamos todos dar as mãos Eu voto no 14, é a hora da mudança Eu voto no 14, pra prefeito, eu vou votar No 14 eu vou votar, é 14 confirmar No 14 eu vou votar Esse é meu prefeito, saúde, mais educação O povo ficará sorrir, Belo Jardim dá no seu coração Eu voto no 14, mudança que Belo Jardim precisa Esse é meu prefeito, saúde, mais educação O povo ficará sorrir, Belo Jardim dá no seu coração Eu voto no 14, mudança que Belo Jardim precisa Descer, 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 eu voto 14 Volta eu voto a você Descer, 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 o Wilson pra prefeito Vamos votar pra valer Descer, descer, eu voto 14, volta eu voto a você Descer, 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 o Wilson pra prefeito Vamos votar pra valer No 14 eu vou votar, é 14 confirmar No 14 eu vou votar, o Wilson vou confirmar A mudança que Belo Jardim precisa Sim, sim, sim.